Namastê, almas queridas. Gratidão incondicional pela existência, mais uma vez, para todos nós. Porquê Jesus curou só algumas pessoas e não curou todo mundo que precisava? O que você vai ficar sabendo nesse vídeo agora mesmo. O que você vai ficar sabendo? É muito simples. Jesus não viu essas pessoas só fisicamente. Ele viu mentalmente e espiritualmente. E através dessa base espiritualmente, ele conseguiu saber as que desejavam ser curadas, ajudadas por ele. E as que não. As que estão escolhendo exatamente o caminho que eles estão expressando nessa vida. É muito simples. Então, o que é que cabe nessa resolução? Você acha que Jesus não tinha poder para curar todo mundo? Claro que tinha. Mas é claro. Mas ele não escolheu isso. Porque ele conseguia ver através da física. E então ele conseguiu ver espiritualmente o desejo de cada alma. O desejo profundo de cada alma. Então, não existe gente inválida. Gente deficiente. Gente, vamos dizer, limitada. Só existe o desejo profundo de cada alma. E essas pessoas que a gente chama de menos, não são a menos, nem são a mais do que nós. E nós não somos a menos ou a mais do que eles. Simplesmente, todos nós temos um desejo profundo de alcançar experiências diferentes àquelas que a gente já experienciou em cada vida. Logo, cada vez que a gente vem à Terra, a alma já sabe de tudo. Mas ainda não a experienciou de tudo. E o experienciar de tudo só é possível com o corpo e com a mente. Nesta vida. Conciliando, equilibrando o alinhamento dos sete chakras para estar tudo equilibrado. Tanto o corpo, mente e alma. É essa a explicação. Então, não existe gente a menos ou a mais. Existe só o desejo profundo de cada alma. Então, há que perdoar incondicionalmente, aceitar incondicionalmente e amar incondicionalmente. E aí traz o equilíbrio de toda a gente. Meu nome é Ivar Turo. Esta é a UAU TV. Nós somos todos os homens. Namastê. Incondicional. A UAU TV. 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 Legenda Adriana Zanotto